Para bandidos e bandidas, mocinhos e mocinhas, jovens infratores e delinquentes do nosso fabuloso GTA Online Hoje, mais um vídeo da série Baús do Tesouro de Caio Périco Vamos lá, vamos procurar Como todos já sabem que eu estou sempre explicando, são dois spawns de Baús do Tesouro por dia De um total de 19 possibilidades, sendo que dessas 19, 10 são em terra e 9 estão submersas Então a gente vai agora dar uma procurada aqui na melhor posição O primeiro vai estar submerso, aquele esqueminha que a gente sempre faz A gente dá uma equipada no respirador e parte para dentro da água Vamos lá, vamos começar por aqui Eu acho que é mais ou menos aqui Vamos lá, vamos equipar o respirador e vamos ver se a gente acha essa criança logo aí Vamos nessa Segue o Invicto que as dicas sempre vêm aí no dia a dia Vamos lá, estamos procurando juntos Dessa vez eu não procurei primeiro na outra conta não, já vim direto É... GTA Raiz Opa Já ouvi aqui o tintarzinho de leve das moedas Opa, estamos mais perto Está vibrando o controle Controle vibrou porque está perto Estamos perto de achar Achamos, olha aí a menina Linda e poderosa Localização exata Olha só Localização exata para vocês Pertinho da pista de pouso, não tem erro Iniciou a averiguação Vai logo ali e pega o teu baú do tesouro Essa dica vale, sabe o que? Essa dica vale teu like Que like bandido mesmo Dispara no like aí Muito tira um baço Rajada no like aí Se inscreva no canal E compartilha com os amigos E a informação é boa quando ela é compartilhada Agora vamos à segunda localização A segunda localização também está fácil, fácil Vou até pela praia Para a gente poder Curtir o litoral de Caio Périco Vamos lá Enquanto isso que a gente vai lá Atrás da segunda localização Sabe o que você pode fazer? Dá uma moral Se inscreva no canal Dá um like Compartilha com os amigos Vamos que vamos Aqui você tem que ter cuidado Com o cone de visão lá Da torre E dos guardinhas Que ficam caminhando Ali na estrada Então vá Próximo aqui a água Para que você não se dê mal Caramba Caramba Não acho que eu vim pro lugar errado Deixa eu consultar Deixa eu consultar os universitários Verdade Eu vim pra doc errada É lá na doc principal Não tem problema não Atrasar um pouquinho Mas vai Era isso que eu queria A gente volta lá Pra pista de pouso Pega outra moto E segue pro local correto É sem edição rapaziada É assim que eu gosto de gravar vídeo Vamos lá Vamos lá Desequipei o respirador Mas vamos pegar essa motinha aqui Vamos lá rapidinho Eita Esses arbustos Da ilha de Caio Pé Que são terríveis Tem uns que tu passa por dentro Outros tu não passa Bagueia tá na área Aqui ó Vamos aproveitar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De novo, ai ai ai, esse contratempo ai dói, vamos lá, vamos lá, a pressa é inimiga da perfeição. É, hoje eu não fiz roteiro, não olhei antecipadamente em outra conta, ai ta dando esse probleminha ai ó, mas vamos lá, a gente é a raiz, vamos nessa. Tchau. 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 Vai Tá aqui galera Mas se eu for ali agora, esse cidadão que tá vindo pra cá vai me achar Então eu tenho que ficar aqui, ó, escondidinho atrás do guindaste Esperar e virar pro outro lado E aí a gente pode pegar Ó o trabalhão que me deu pra mostrar esse baú do tesouro pra você Então, bandido, bandida Dá aquele like monstruoso aí Rajada no like Vamos pegar aqui, ó E é isso aí, rapaziada Tamo junto e misturado, porém dormindo separado Segue o Invicto, Hélio Gringo com vocês Com mais um vídeo da série Baú do Tesouro E tamo aí, a localização dos dois de hoje Aqui, ó, se você for aqui em... Aqui, ó, aqui no inventário Colecionáveis de água Tá lá, ó, Baú do Tesouro, dois de dois Se você for aqui, ó Na estatística Prêmios Golpe do Caio Périco E aí você vai lá no último, ó Tá lá, ó, já peguei quarenta e seis de cinquenta Daqui a pouco eu pratino isso aí Mais dois diazinhos eu vou patinar Então é aquilo, hein Um abraço Um beijo Dois queijos E tudo de bom aí pra vocês aí Fiquem com Deus E até outro dia Tamo junto e misturado Porém dormindo separado E eu fui!